Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método, topzeira De você estar pegando ou doando vários tipos de veículo Aeronave, moto, qualquer tipo de veículo Para o seu amigo ou do seu amigo rapaziada Exatamente isso Galera, desculpe a ausência do canal aí Muita correria, trabalho aí, começo de ano, festa Teve muita coisa louca aí Enfim, tô voltando aqui Vou trazer esse método que já tem uma semana rolando aí Que é uma forma de você bugar solo Como assim, irmão? GC2F solo? Pegar carro do amigo solo? Não Você vai bugar solo Porém, no final, você pega um veículo do seu amigo Uma aeronave, uma moto Um veículo mod, um veículo de rua Um laser do Forte Zancudo Cara, dá para você pegar vários tipos de veículo Dá para você passar um Easy para o seu amigo Para ele ganhar uma grana se você quiser te ajudar Se você quiser ajudar ele Porém, não esqueça Se você passar um Easy para o seu amigo Um veículo para ele ganhar um dinheiro Então, lembre-se de dar veículos diferentes Porque passa com a mesma placa Então, ele vai vender carros com a mesma placa Se você passar, tipo, dois Easy Passou um Easy Troca, pega outro Easy com outra placa Senão ele vai pegar o limite de ar, beleza? Então, esse glitch serve para você ganhar uma grana também É um bug massivo Você buga apenas uma vez E pega vários tipos de veículo do seu amigo Eu vou ensinar um tutorial para vocês aqui Que está muito bacana Está muito insano Então, vai arrebentando no botão de like Desde já no início Porque se você não Você vai acabar deixando De deixar o like no final do vídeo Porque acaba esquecendo Isso é normal Então, deixa no começo Que ajuda na divulgação do canal Demorou? Tamo junto? Família, é o seguinte Para começar o método aqui Eu estou com a participação do Victor Ones Valeu, meu parceiro Obrigadão pela força Ele vai estar me ajudando aqui nesse método Vai estar me passando os veículos Para gravar para vocês Para explicar tudo, correto? Então, eu que vou pegar os veículos do meu amigo Vou precisar do centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel É um veículo que eu vou perder Está certo? Vamos usar o estacionamento do cassino Você não precisa ter a penthouse lá Mas você precisa ser afiliado Somente girando a roleta Pagando 500 dólares na recepção Você já vira um afiliado Caso você não seja Para você ter acesso ao estacionamento do cassino Demorou, galera? É bem tranquilo Então, sim Para você fazer esse método massivo Você tendo o motoclube com motos Fajos Em qualquer garagem Primeiro no motoclube Você consegue fazer esse método massivo Eu vou explicando no decorrer do vídeo Está certo? Então, galera A parada é o seguinte Eu estou aqui no ponto G do mapa O ponto G do mapa seria o quê? É o ponto onde a gente vai aparecer Depois que a gente faz o bug ali no cassino Então, exatamente aqui O amigo que vai passar o carro Dessa vez ele não faz nada Porque, às vezes, os outros glitches, galera O amigo, além de passar o carro Tinha que fazer mó tutorial louco Para te ajudar Então, bem aqui O amigo que vai te passar o carro Ele fica nessa localização aqui Beleza? Está bom, galera? E eu Está certo? Vou aqui Mais ou menos Nessa localização aqui Está bom, galera? Eu estou indo para lá Eu vou mostrar exatamente Quando eu chegar lá Onde vai ser o local E eu já volto com vocês Então Anotou os requisitos Segue o vídeo Já volto com vocês Galera, voltando aqui Então, eu já cheguei no local aqui Exato É bem aqui Está bom, galera? Nessa região aqui Bem acima ali Do aeroporto do Trevor Está bom? Esse aeroporto aqui A gente se diz como Aeroporto do Trevor Devido ao modo histórico Ele tem Os esquemas dele ali Beleza Então, galera Chama o seu centro de operação móvel Está bom? Dentro do meu centro de operação móvel Já tem um veículo Que eu vou perder Está certo? Então, a gente vai vir Nesse local aqui Por que, galera? Nesse local aqui Tem essa carcaça Está bom? De um veículo Todo queimado Todo ferrado Está vendo aí? Um veículo normal Então, a gente vai vir aqui De lateral Está bom? Exatamente assim E vamos arrastar Essa carcaça Até a frente Está bom? Veja Aqui, galera Do lado Tem um pequeno arbusto Está bom? Veja com a seta aí Está direcionando O pequeno arbusto Pequeno ali Está certo? E eu vou parar Ele exatamente Na direção Das rodas Do com Está bom? Aqui assim Nessa última roda Traseira Beleza? Então, galera Agora eu vou entrar No com Para pegar o veículo Que está lá dentro Como eu disse para vocês É um veículo que eu vou perder Então, eu vou pegar Um veículo do meu amigo Em cima desse veículo E eu vou perder Então, certifique-se Que você tem um carro Gratuito Que é o LG Retro Se você for Vinculado a seu seu clube Galera Então, aqui é o seguinte A gente vai sair Do com Beleza? E aí a gente vai aparecer Aqui do lado de fora E veja Que a carcaça Do carro Já está Debaixo da roda Ali do com Ela respalna Para o local Natural dela Do jogo mesmo Tá bom? Então, o que eu vou fazer Aqui, galera? Eu vou encostar Na traseira do com O com Vai levantar Porque a carcaça Vai fazer ele Levantar Beleza? Eu vou dar uma resinha E vou dar uma seta Para a direita Se aparecer a mensagem Que o veículo Que você não pode acessar O centro de operação móvel Neste local Beleza Caso eu entrar Ou vocês entrarem Vocês saem de novo E faz De novo Até aparecer a mensagem De alerta lá Que você não pode acessar O veículo nesta área Tá certo? Então, vamos lá Vou encostar ali O com subiu Vou dar uma resinha Tá? E vou dar uma seta Para a direita Olha lá, galera Você não pode acessar O centro de operação móvel Nesta área Apareceu essa mensagem Vou dar uma seta Para a direita De novo E vou entrar É isso que vocês Têm que fazer A primeira seta Tem que dar aquele erro A segunda Tá? É... Você vai apertar A seta para a direita Na mensagem Que você não pode acessar Acessar o veículo Ou apareceu com o carro Já deu certo Já deu certo Saia de a pé Tá bom? Chegando lá Eu volto com vocês Beleza, galera Isso que eu falei Isso que eu falei no começo Não está aparecendo Não está aparecendo estacionamento Você que não faz parte Entra na comunidade do canal Já estamos chegando A quase 10 mil seguidores Aqui dentro da nossa comunidade Beleza? Vai ali na barra de pesquisa E coloca lá Hermano Gamer Você já vai achar A comunidade do canal Seja bem-vindo Entra lá Tamo junto Na comunidade livre Para você poder entrar Entrou na comunidade Vem aqui jogando agora Tá? Vem nessa opção Jogando agora E aí você vai achar Várias pessoas Que estão dentro da comunidade Com aquela opção De entrar na sessão Clica para entrar na sessão Vai vir a primeira mensagem De alerta Você mantém nela Não confirma E nem cancela Aperta duas vezes O botão PS do controle Você já vai voltar Em cima do mesmo jogador Clica para entrar novamente Se ele estiver com o modo de mira Vai acontecer isso galera Vai sumir aquela primeira mensagem De alerta Vai vir essa segunda Essa segunda você cancela Tá? E aí você vai aparecer aqui No ponto G do mapa Lembra do início do vídeo Que eu falei que a gente O amigo já ficava aqui É exatamente isso A gente aparece aqui Tá certo? Vamos chamar o nosso Centro de Operação Móvel Beleza? Vamos chamar aqui Vamos solicitar No caso a gente vai devolver Porque ele está lá Naquele local do aeroporto Do travel Então a gente Devolve Acho que já para adiantar Já devolve de lá mesmo Acabei esquecendo galera Mas eu devolvi aqui agora Então eu devolvi Vou chamar de novo Vamos ficar aqui Meio que de costa Porque tem aquela rua Sem saída aqui atrás Normalmente o centro De Operação Móvel Aparece ali Tá bom? Bom, vamos ver Vamos ver se ele vai aparecer aqui Ou vai aparecer na rua de baixo Apareceu aqui mesmo Tá? Agora eu vou chamar o veículo Que está dentro do centro De Operação Móvel Então vem Propriedades Móvel Centro de Operação Móvel Veículo pessoal Que é o veículo Que está dentro do com Beleza galera? Assim já a gente Já usa ele Já um veículo Que você não vai Ter preocupação De perder Perdeu tá tranquilo Então compre um veículo Gratuito Ou você use um veículo Que você não queira mais Beleza? Então aqui ó Esse é o veículo Que está dentro do com O meu amigo Victor Ones Vai entrar aqui Tá certo? No motorista Beleza? E aí galera Ele vai fazer o seguinte Ele vai jogar Na tela Do modo história Ele vai fazer o seguinte Ele vai vir aqui Vai colocar na tela Do personagem E vai ficar nessa tela De ter certeza Que é pra ir pro modo história O amigo fica Nessa tela Tá bom? O amigo vai se manter Nessa tela Tá bom galera? Ele já me avisou Que tá lá Beleza? Eu vou vir aqui No com Vou dar uma seta Pra direita Beleza? O carro não vai entrar Vão ficar travados Por alguns segundos O amigo vai descer Do carro automaticamente Você avisa pra ele Sai da tela de alerta Ele cancela aquela tela Tá bom? Eu vou descer do carro Ele encosta na bolinha azul Antes de eu entrar Na bolinha azul Eu vou vir aqui Segurar a seta pra baixo Vou jogar no personagem Do modo história Vou cancelar Essa mensagem Agora sim Agora sim Eu vou até a bolinha azul Do com Clico pra entrar Sozinho E aí galera A gente aguarda aqui Uns 5 segundos 10 segundinhos E aí na tela preta A gente vai segurar A seta pra baixo Vai jogar o analógico Direito pra cima E vai soltar A seta pra baixo Vai vir essa mensagem De alerta E a gente vai fazer O processo de jogar No modo história Na tela preta Tá bom? A gente cancela Vamos ficar aqui Em primeira pessoa Na rua Exatamente na direção Que o amigo Deixou o carro E a gente entra No carro do amigo E pronto galera É assim É massivo Tá bom? Já largo o carro aí Vou pegar mais um carro Pra mostrar pra vocês Que o método é massivo É top Então assim O bug é solo E agora a gente vai pegar Quantos veículos O seu amigo Poder te passar Né galera Então enfim Negocie aí Com o seu amigo Beleza? Olha só galera Eu vou É No caso Vou fazer o seguinte Eu vou ligar no mecânico Mas se você tiver Motos fágios Nas garagens Menos no motoclube Use a opção De chamar a moto Pelo motoclube Mesmo Tá bom? Eu vou aqui Numa garagem Que eu tenho fágio Vou chamando um outro veículo Tá bom? Que eu vou perder Então aqui O carro que eu vou pegar Vai parar Exatamente no mesmo local E essa Eu chamei essa fágio aqui Beleza? Então assim Se você pegando vários carros Do seu amigo Certifique-se Que a garagem Que você vai chamar Vai sempre estar Os carros lá Então assim Os carros sempre Vai parar No mesmo local Que você chamar As motos Ou os carros Depende também Se você quiser Usar carro Em vez de moto Pra você Quer usar carro Pra perder Pode usar carro Pra perder Também Também Do mesmo jeito Tá? Então galera Aqui é o seguinte Ó É O amigo coloca Coloca na tela aí Do personagem Do modo história Tá bom? Ele fica lá Naquela tela de alerta Do mesmo jeito Eu vou dar uma seta Pra direita Vou confirmar Esse armazém é lotado E aí ó O amigo Vamos dar uma travada aqui O amigo vai descer Da moto Do mesmo jeito Tá bom? Pede pra ele cancelar Aquela tela de alerta Do modo história Que ele tá Vou descer da moto Antes de entrar Na bolinha azul Novamente jogo No modo história E cancelo Tem que fazer isso Senão aqui na tela preta A gente não consegue Fazer isso Beleza pessoal? Vou clicar Pra entrar sozinho Vamos aguardar aqui Como eu falei De 5 a 10 segundos Só pra A gente conseguir Fazer o esquema De segurar Seta pra baixo Jogar o analógico Direito pra cima Solta a seta Pra baixo Vai aparecer Essa mensagem De alerta na tela Você cancela Com B Ou bolinha Tá bom? Mais uma vez O carro tá direcionado No local aqui Estratégico É sempre esse local aqui E aí a gente Entra no carro E vamos ser puxado Novamente com mais um veículo Pra dentro do centro De operação móvel Beleza galera? Lembrando que o seu amigo Não perde esses veículos Ele te passar um carro Uma aeronave Qualquer veículo Que seja Ele não perde o veículo Beleza? Eu saí com o carro Porque eu já não vou fazer Mais o método Mas caso você Vou pegar mais veículos Do seu amigo Você não saia com o veículo Você saia de a pé Veja aí que ele tá Com o veículo dele Tá bom? E aí galera Lembrando Que você Não vai perder o veículo No caso O amigo Beleza? Então mais uma vez Muito obrigado Victones Valeu pela força E passou os carrinhos Aqui pra gente poder Gravar pra vocês Arrebenta no botão de like Não se esquece Tá bom? Chegou até aqui Não deixou o like Deixa o like Que ajuda muito Na divulgação do canal E não cobra nada Demorou? Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí